Bom dia, amizade linda! Sabadão, eu acordei era seis e meia, aí já fui preparar os pãezinhos low carb pra mim, tem a receita aí, é um vídeo anterior a colomba pascal, né, o pãozinho. O pãozinho eu gostei bastante, eu gosto de comer um por dia, aí já tinha acabado, aí eu falei, eu vou fazer mais, só que agora eu fiz ele um pouquinho menor, aí renderam dez, então já vai dar pra semana toda aí, ó. E aí vocês estão gostando das receitas, pessoal. Quando eu tava fazendo os vlogs, o pessoal ficaram pedindo receita. Então agora que eu voltei, eu voltei já tem acho que uns quinze dias atrás aí que eu voltei. Então, ó, recheei o canal de receitas, tá? Olha, era receita todos os dias. É, quando eu comecei, era de segunda a sábado. Aí agora essa semana eu fiz de segunda a sexta. Né, então se você não viu ainda, dá uma olhadinha, tá? Porque, ó, só tem coisa gostosa. E aí hoje eu tô crescendo aqui, né, porque tem pessoas também que estão com saudade dos vlogs, né, então. Aí hoje eu tô passando aqui, né. E quanto ao emagrecimento, a gente continua aí, né, tentando. Eu ia falar na luta, né, mas quem luta vive na guerra, né, então. A gente continua tentando aí, né. E tem épocas que vai melhor, tem épocas que já não vai tanto, né. Mas a gente tá tentando, entendeu. Um dia, ai, te dá certo, né. Assim, e até o fim, porque é muito peso pra perder, né. Então tem que ser devagar e sempre, né. Deixa eu ver aqui que tá um cheirinho, já passaram-se quarenta minutos. Ó, tá vendo? Ó, dessa vez eu fiz menorzinho. Que eu achei aquele que eu tinha feito, que ele tinha ficado muito grande. Aí eu ficava comendo metade. Esse aqui vai dar pra comer inteiro, ó. Porque é um pãozinho de fibra. Ele dá bastante saciedade, né. E aí, ó, tem que tomar bastante líquido, né. Porque como é uma fibra, fica solúvel. Então tem que ter o líquido também, a água, né. Mas, gente, olha, é uma... Eu acho uma delícia. Aí, quando ele esfria, eu guardo ele na geladeira. E quando eu vou consumir, eu corto ele ao meio, coloco no airfryer, deixa eu dar uma tostadinha. Nossa, mas fica divino, viu. Eu recomendo aí pra vocês, ó. A receita, é... Eu vou deixar no... Lá na descrição do vídeo, né. Novamente, mas tem a receita aí no canal, tá. É um pãozinho de... É psyllium com farinha de amêndoas. Aí vai ovos, vai água, vai o... Só que é o fermento de... Fermento de bolo mesmo, né. O químico, né. E... E vai o sal, né. É pouca... Poucos ingredientes, né. Aí, por cima, eu passo um pouquinho de azeite, coloco o gergelim, ó. Esse gergelim aqui dá uma saborzinha a mais, né. Mas eu gosto muito, viu. Ó que cheirinho gostoso. Sente aí, sente aí. Aí, gente. Se vocês não estão recebendo as notificações dos vídeos, né. Do canal Delícias da Caldinha, né. O meu canal. Eu peço que vocês, é... Dá uma olhadinha lá. Se o sininho da notificação tá... Você vai lá, aperta, desconecta e aperta de novo. Porque assim, quem sabe, né, começa a receber de novo, né. Porque o YouTube parece que não tá entregando pra todo mundo, né. Tem gente que... Que depois que eu fiz uns 10 vídeos, aí, que falou que recebeu a notificação, né. Então, outros acho que nem receberam ainda, né. Então, dá uma olhadinha, verifica, tá. Pra você não perder nada. Eu estou... Eu estou... Estou... Estou umas receitas aí low carb pra diabéticos, né. E... E também, é sem glúten, sem leite, né. Então, é... Tá ficando bem legal, pessoal. Então, não perca, tá bom. Amizade linda. Agora eu sou saindo aqui, dando uma voltinha aí com o Vitão. Bom dia. Aí, mesmo eu tendo feito o pãozinho lá low carb. Aí, agora o Vitão tá querendo... Você vai comprar o quê? Ah, pão francês, né. Ele tá querendo pão francês, gente. Ah, é porque a gente é acostumado, né. Sempre com o meu pãozinho e... E é tão gostoso, né. Mas esse senhor ficou gostoso também. É, o meu eu faço pra mim, né. Porque eles não, eu não curti comer pão integral, não, né. Ah, eu comi assim... É... Não é ruim. É gostoso. Só que... Não sei, é costume, né, gente. Tá acostumado a comer esses pão branco, né. Aí você come o pão preto... Aí você fica assim, ai, pão preto. Gente, você acha uma coisa dessa? Eu amei meu pãozinho. É, ele é gostoso, ele é gostoso. Mas eu imaginei assim... Você corta ele, põe um hambúrguer, põe uns alfaces, põe uns queijos... Aí, 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 acho que fica mais gostoso, né. Porque às vezes a gente quer comer um pão só com aquela manteiga, uma coisa simples assim, né. Aham. É o meu, eu coloco ele, tosto ele. Às vezes eu comi ele até puro, com o cafezinho. Eu acho, pro meu paladar, eu acho maravilhoso, né. Nossa, e é bom pra ir pro banheiro, hein. Nossa, me ajuda muito. Eu comi aquele lá, eu fui, que olha... Uma belezura. É rico em fibras, né. Parece que ele empurra tudo que tava dentro pra fora. Então, pra quem tem intestino preso, gente, come, faça, come, que vocês vão, nossa, aliviar, viu. Vai ficar aliviado. Ó, como o tempo tá escuro. É, então. Eu falei ontem, ai, já tô com saudade do sol, já. Mas, precisa, né, da... De todas as estações, né. É, precisa, é necessário, né. Tava muito quente. É, tava demais, né. Pra dormir, pra ser embora. Eu prefiro assim. Mais fresco assim, né. Mais fresquinho. Outono é uma das estações que eu mais gosto. Outono, permavera. Né, porque... Elas são mais ameras, né. São, é. A única coisa é que esse dia cinza eu não curto muito, não. Não dá vontade de fazer nada nesse dia cinza. Nada. Só fica deitado, assistindo filme. Comer. A pipaquinha. Só fazendo isso. Mas a gente precisa trabalhar, né. Não tem como ficar só fazendo isso. É verdade. Mas eu sinto muita preguiça nesse tempo, assim. Nossa. Como que é com vocês, pessoal? Diga aí pra gente. Vocês preferem o friozão ou o calor? Ou meia, meia. Eu gosto daquele dia de inverno. Ou até de outono também. Sabe quando o céu tá azul? Tá um solzinho assim, mais suave. E tá friozinho? É gostoso. Fica de iluminado. Mas a gente precisa de todas as estações. Você vê que a gente tava andando esses dias aí, reparando que as folhas da árvore tá caindo tudo, né. Tá caindo tudo. A natureza é sábia. Você falou que até o seu cabelo também, né. É, chega o tono, o cabelo dá uma caidinha, né. Aí nas outras estações, não. Mas eu reparo que é igual com as árvores, né. Acho que nós é tudo ligado, né, na verdade. É, tudo ligado com a natureza. A natureza, as coisas. Você vê que tudo interfere. Queria falar, ah, eu gosto mais de dias assolarados porque a gente fica mais animado, mais feliz. Então tudo que tá do externo, ele interfere na gente, né. Então a natureza, como tá assim, de... Porque realmente é um dia cinza, né. Não é um dia meio assim, sei lá, um dia meio... Não vou falar triste, vai. É um dia, mas sem graça assim, né. Mas é, tudo, tudo tem um seu lado bom, né. Imagina também se fosse só calorzão, né. Ninguém ia aguentar. E outra, a Terra, ela gira. Então ela precisa... Olha o cachorro. Ai, meu filho. A Terra, por exemplo, aqui no Sul, o Sol se distanciou. Tá um pouco mais distante porque a órbita da Terra, ela deu uma deslocada. E aí a gente fica com ele mais distante e isso faz o frio. Mas por quê? Porque lá no Norte, agora lá que tá começando a primavera. Enquanto a gente tá entrando no outono, eles estão começando a primavera. E quando a gente tiver no inverno, o Sol vai estar ainda mais distante. E vai estar onde? Vai estar mais forte na hemisféria do Norte. Aí lá vai ser verão. Então, você vê, precisa, né. Porque ou um ou outro só ia ter um tipo de situação. Então, a natureza, Deus fez a coisa tão sabiamente. Que pra todo mundo, né. É aquilo. Isso que fala que o equilíbrio na vida, nas coisas, é a melhor coisa. Sempre a gente tá aí nessa tentativa de emagrecer, né. Que é o equilíbrio. Mas nós, você fala, né, brasileiro não desiste nunca, né. Não, não pode desistir, né. Porque se a gente desistisse, a gente ia estar ainda maior, né. Aí não ia passar na porta, né. Ah, então não pode. A gente vai, emagrece mais uns 5 quilos, engorda 2. Aí emagrece mais uns 3, engorda 4. Ai, que horror. E assim vai indo. Ai, que horror. Ai, mas não é verdade. Eu vou consigo dar uma boa murchada. Daí eu falo, ai, beleza, mochei. Ai, fica tão feliz. Fica tão feliz que aí come tudo de novo, aí engorda de novo. Mas eu não aumentei do que eu tava, graças a Deus. Eu também não emagreci muito do que eu tava também, não. É, totalmente, Ana. Pelo menos mantive. Assim, né. O ideal era baixar. Mas... Ah. De uma forma ou de outra, tá tendo um controle, né. Porque isso também, se tivesse descontrolado, Ia ter engordado muito mais. É que assim, descontrola um pouquinho, aí controla. Aí descontrola um pouquinho, aí controla. Aí dá o equilíbrio, né. É. Mas a gente... O propósito é murchar, né. Vamos ver o que acontece. Murchar. É, né. Dá uma murchada, dá uma secada, sei lá. Ah, esse vídeo, né. E... Mas... Onde é essa padaria, menino? Será me levando pro meio do mato? É, a padaria nos índios. Nos índios. Comer o pão indígena. Vai comer pão, pão de mandioca. Pão de mandioca. Macaxeira. É... Aipim, né. Aipim? Não, então. É que eu tô dando uma volta primeiro. Que eu tenho supa de levar assando o pão. Né. Até chegar lá o pão tá quente, né. Dá um rolezinho. Então manda beijo aí que tá ficando longo aqui o vídeo. Ai, gente. Eu gosto muito de falar. Desculpa aí. Mas se fosse deixar, nós ia ficar horas e horas falando. Então beijão. Ótimo sábado aí pra vocês. Beijo, gente. Fiquei pro Deus.